Música Superior Tribunal de Justiça assegura a realização de concurso para bombeiro militar no Rio de Janeiro A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu o eliminar da desembargadora relatora do caso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que impedia a aplicação da primeira prova do concurso no último domingo, dia 30 de abril O edital do certame exigiu dos candidatos a apresentação de exame de sorologia para o HIV O Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou a ação e conseguiu, em primeira instância, afastar essa exigência Para o órgão, tal regra estaria em desacordo com a lei que torna obrigatória a preservação do sigilo sobre a condição de pessoa que vive com o vírus do HIV No Tribunal de Justiça Fluminense, a decisão monocrática da desembargadora relatora do caso acabou suspendendo por completo a realização da prova para que fosse publicado o edital retificado e aberto o novo prazo de inscrições No STJ, o pedido de suspensão de eliminar apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro foi julgado procedente pela presidente da Corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura Para a ministra, a suspensão de um concurso público com mais de 40 mil candidatos inscritos, às vésperas do seu início, traria graves danos à ordem e à economia públicas Ela também salientou que não se trata de avaliação sobre a legalidade do edital, pois essa questão diz respeito ao mérito da demanda e será objeto de análise na ação principal em trâmite na Justiça do Rio de Janeiro, inclusive quanto à validade das etapas eventualmente realizadas Legenda Adriana Zanotto